E aí meus amigos, beleza? Beleza? Estou aqui demonstrando para vocês meu pequeno estoque é, meu pequeno estoque de capacitores épicos, ok? Sempre trazendo para vocês o melhor na implantação dos seus filhos, ok? Aqui eu tenho mil por cem, ok? 2.200 por cem, utilizado em alguns amplificadores da Marantz e Sansui eu tenho aqui 5.000 por 70, utilizado no A1, no PM5000, no PA1800D, ok? Tenho aqui o 22.000 por 50, já utilizados aí em alguns Marantz, ok? Quadrifônicos eu tenho aqui 10.000 por 80, já utilizado em vários amplificadores tenho 10.000 por 50, 15.000 por 63, tá? Isso vem, toda a origem vem pela Megadef Componentes Eletrônicos, tá? Uma empresa tem 20... perdão, ela começou em 90, tem 27 anos de mercado e tá aí, tá? A mercadoria já chegou para mim já há algum tempo eu não tive tempo para fazer o vídeo desse material mas esse daqui é meu pequeno estoque, ok? e pretendo continuar com eles há pra muito tempo porque, na verdade, nossos velhinhos vintage eles precisam ter tudo de bom e da melhor qualidade, ok? Mas é isso Épicos, para quem não conhece é a Simens e a Matsushita que fabrica o Technics que fabrica a Panasonic essa união e fusão se criou a Épicos que é uma uma subdesiária da DDK e as acionistas é a Simens e a Matsushita ok? essa fusão veio no ano de 2006 ok, pessoal? a G Info Eletrônica do São Vintage ao profissional agradece a sua visualização muito obrigado obrigado e até a próxima! Obrigado.